As escolas da creche ao ensino médio, Secretaria de Educação e Comunidades Escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Boa noite. Boa noite. Reunião do Conselho de Segurança da ONU termina sem acordo e assessor de Lula negocia abertura de corredor humanitário. Celso Amorim conversa com representantes de Egito, China, Turquia e Liga Árabe. Em Gaza, bombas explodem perto de escola com brasileiros. Grupo vai deixar o local amanhã. Bombardeio atrasou chegada de ônibus e trajeto à noite era considerado perigoso. Israel aumenta a tensão no Oriente Médio e dá ultimato para que palestinos deixem suas casas em um claro sinal de invasão à faixa de Gaza. Itamaraty confirma a terceira morte nos ataques do Hamas. Avião da FAB com 64 brasileiros que estavam na área do conflito pousa em Guarulhos. Mais de 200 deixam Tel Aviv. Total de repatriados chega a 701. Ministro Alexandre de Moraes vota para condenar mais 8 réus pelo 8 de janeiro. Penas variam entre 3 e 17 anos, além de multa e valor por danos morais coletivos. Governo Federal anuncia reforço de brigadistas para o combate de queimadas no Amazonas. Ministra Marina Silva diz que situação no Estado é de extrema gravidade. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O aumento da violência no bairro da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, vem assustando quem mora e trabalha na região. O número de roubos cresceu mais de 30% em comparação com o ano passado. Além disso, moradores relatam que a venda de drogas em espaços públicos e a prática de atos obscenos se tornaram cada vez mais frequentes na região. Esse morador que prefere não se identificar foi assaltado na entrada do apartamento onde mora. As imagens das câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Eu tinha saído para abastecer a moto no posto de gasolina e aí quando eu voltei aqui para casa, no momento que eu estava esperando a abertura do portão da garagem, questão de segundos, chegaram duas pessoas numa outra moto, anunciando pelo assalto, com o revólver na mão, apontando para mim, para o guarda que fica ali na frente. Tinha também um outro vizinho que estava circulando ali. Então foi aqueles segundos ali de bastante terror ali para a gente. Esse outro registro também mostra o momento em que os assaltantes abordam uma vítima e levam outra moto. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que houve aumento de mais de 30% no número de roubos na região da Água Branca de janeiro a agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo moradores, além da alta nos roubos, a venda de drogas e flagrantes de atos obscenos e relações sexuais em público, principalmente aqui na Praça Orelhiano Leite, também vem se tornando cada vez mais frequentes. Os moradores descobriram um perfil no Twitter atual Ex, que compila conteúdos gravados no local, a maioria deles explícitos. Hoje, nossa equipe flagrou preservativos e outros itens jogados na região. Começou a escurecer ali sete, oito horas da noite, a gente percebe um fluxo diferente ali na praça. Mas o pior, a pior parte é que são os atos que acontecem na praça. Então, eles não vão para um motel, enfim, não procuram lugares adequados. A gente percebe que as pessoas combinam encontros para fazer sexo ali na praça, ou em público, principalmente durante a noite. A gestão de Ricardo Nunes, do MDB, diz ter revitalizado os endereços. De acordo com uma nota, a reforma constituiu na pintura dos canteiros, das guias, bancos, mesas, poda das árvores e corte de mato da área jardinada. Um ambiente que seria agradável para os moradores da região. Mas para quem vive no entorno, a ação não é suficiente e ainda cobram outras medidas do poder público. O principal pedido é uma base móvel, por exemplo. A gente tem alguma instalação da polícia que fique aqui por 24 horas, para que, de alguma forma, aumente a nossa sensação de segurança. É aquilo, quando a polícia está passando, as pessoas que estão ali, os bandidos, obviamente, eles percebem e saem. E aí é só questão de segundos para que eles voltem a ser a terra de ninguém. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não respondeu sobre as questões citadas na reportagem. Na escalada de tensão no Oriente Médio, aumentam os sinais da expansão da guerra na região com o envolvimento do Hezbollah, grupo radical libanês que apoia o Hamas. Israel deu um ultimato para que palestinos deixem suas casas em um claro sinal de invasão à faixa de Gaza. Na manhã desta sexta, era possível ver milhares de papéis caindo do céu sobre o território palestino. Eram panfletos despejados pelas forças israelenses. Neles, Tel Aviv ordenava que todos os muçulmanos evacuassem o território pelo sul. O prazo estabelecido foi de 24 horas, o que gerou desespero e tumulto. A medida foi recebida com preocupação e criticada pela ONU e a Organização Mundial da Saúde. O deslocamento de mais de um milhão de residentes pode levar a consequências humanitárias devastadoras, além de ser impossível retirar pessoas mais vulneráveis, como enfermos e idosos. Israel continuou os bombardeios hoje sobre a faixa de Gaza e, segundo o exército, realizou incursões via terrestre, o que aumenta a expectativa de uma invasão. O Hamas também realizou dezenas de ataques com mísseis, mas eles foram neutralizados pelo domo de ferro de Israel, avançado sistema que intercepta e destrói foguetes inimigos. Já na Cisjordânia, outro território palestino que faz fronteira com Israel, manifestantes atiraram pedras nas forças israelenses que responderam com bombas de gás lacrimogênio. O Hamas anunciou hoje que 13 reféns foram mortos em seus cativeiros durante bombardeios realizados por Israel, mas a informação não pode ser confirmada. Já na fronteira com o Líbano, a tensão aumentou ainda mais. O exército de Tel Aviv bombardeou mais cedo uma região fronteiriça ao sul do país vizinho. A ação teria sido uma resposta a uma explosão que teria ocorrido na cerca da fronteira, segundo o exército israelense. O governo libanês já posicionou seus soldados e tanques na área. Foi por lá que um jornalista da agência Reuters foi morto após uma bomba atingir o local onde estava, junto com uma equipe da TV árabe Al Jazeera, que fazia cobertura ao vivo. Outros dois profissionais ficaram feridos. E no subúrbio da capital Beirute, o número dois do Hezbollah, grupo radical muçulmano libanês, anunciou hoje, durante comício pró-Hamas, estar preparado para qualquer ação de Israel quando chegar a hora. O Hezbollah tem apoio do Irã, o maior rival de Israel. E terminou agora há pouco o prazo para a saída de civis no norte de Gaza. E agências de notícias dizem que Israel faz ataques localizados na região. A reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU já acabou em Nova York e ocorreu a portas fechadas e durou duas horas e meia. O encontro foi a pedido do Brasil. Não houve acordo, mas as negociações nas Nações Unidas continuam. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, presidiu a reunião, uma vez que o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança este mês. Quinze países participaram, entre eles, as principais potências mundiais. Pouco antes da reunião do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU pediu para que os reféns israelenses sejam imediatamente libertados e que civis palestinos não sejam usados como escudos humanos. Para António Guterres, o conflito atingiu um novo nível perigoso e afirmou que está em constante contato com líderes regionais para buscar maneiras de reduzir o sofrimento. O assessor especial para assuntos internacionais do governo Lula, Celso Amorim, também tem atuado com outros países para repatriar os brasileiros, além de tentar achar uma solução pacífica para a guerra. Entre ontem e hoje, Amorim conversou por telefone com autoridades do Egito, China, Turquia, além de representantes da Liga Árabe, composta por 22 países. O objetivo do governo brasileiro é tentar negociar a abertura de corredores humanitários para a saída de civis palestinos. Em um tour pelo Oriente Médio, o secretário de Estado americano se reuniu hoje com o líder da autoridade palestina. A viagem de Antony Blinken é uma tentativa de fazer países árabes pressionarem o Hamas para libertar reféns em Gaza. O encontro com Mahmoud Abbas foi em Amã, na Jordânia. Os dois conversaram sobre o conflito na região. Abbas controla se Jordânia e o Hamas faz oposição a ele. Na reunião com Blinken, o líder palestino defendeu a abertura de corredores humanitários e declarou que os ataques de Israel contra o povo palestino devem cessar o mais rapidamente possível e manifestou a sua oposição à expulsão das pessoas que se encontram em Gaza. Já Blinken afirmou que o Hamas não representa a Palestina e destacou o legítimo direito do povo palestino à dignidade, liberdade, à justiça e à autodeterminação. Blinken também se reuniu com o rei da Jordânia. Ao americano, Abdullah considerou que a crise não deveria se alastrar para os países vizinhos e agravar a questão dos refugiados. Já o Catar está tentando abrir um corredor humanitário para que a ajuda possa chegar à faixa de Gaza. A informação foi dada pelo primeiro-ministro Sheikh Mohammed Bin Abdullah Rahman Al-Tani em uma coletiva de imprensa com o secretário de Estado americano. Ele pediu aos parceiros, especialmente aos Estados Unidos, que salvem os civis das consequências da crise. Em Israel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que o objetivo do Hamas é erradicar a vida hebraica da terra. Ela garantiu ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que a Europa está com Israel face às atrocidades cometidas pelo grupo terrorista. E a passagem dela pelo Oriente Médio foi tensa. Ursula von der Leyen precisou se abrigar em um bunker após soarem sirenes antimíssel em Tel Aviv. Já o presidente da Rússia advertiu hoje que uma incursão terrestre de Israel na faixa de Gaza provocaria perdas inaceitáveis entre os civis palestinos. Segundo Vladimir Putin, que lidera atualmente uma guerra contra a Ucrânia, o essencial agora é parar o banho de sangue. Ele acrescentou que a Rússia está disposta a trabalhar com parceiros construtivos. Putin comparou ainda o cerco de Israel à Gaza à prática nazista. E o chanceler do Irã afirmou hoje que os Estados Unidos devem controlar Israel se quiserem evitar uma guerra regional. Segundo Hossem Amir Abdullayan, Washington permitir Israel destruir Gaza é um grave erro. Teherã apoia abertamente o Hamas e celebrou o ataque terrorista do grupo contra Israel, mas insistiu que não teve envolvimento na ação. Brasileiros que estão abrigados em uma escola católica na cidade de Gaza vão ser removidos amanhã para Can Yunis, região próxima à fronteira com o Egito. Hoje, durante o dia, bombas explodiram perto do local que deixou de ser seguro. O bombardeio atrasou a chegada de um ônibus e o trajeto à noite é considerado perigoso. Brasileiros abrigados na escola católica em Gaza terão que deixar o local às pressas. Desde que foram acomodados ali, o governo do Brasil tem solicitado a Israel que poupe o prédio. Após o ultimato para que palestinos deixem o norte de Gaza, a região da escola começou a ser bombardeada com mais intensidade. A Rosary Sisters School já foi alvejada em 2021 sob suspeita de abrigar terroristas do Hamas. Hoje de manhã, a brasileira Shahed Albana, de 18 anos, gravou uma mensagem da escola e demonstrou preocupação com a situação das famílias abrigadas no local. A escola não é um negócio mais seguro. Não é um negócio seguro. Não podemos ficar mais aqui. Fontes diplomáticas informaram que os brasileiros serão levados para Caniunes, num trajeto de 24 quilômetros. O local fica a 10 quilômetros de Rafá, fronteira de Gaza com o Egito. Eles vão ficar hospedados em casas de outros brasileiros moradores locais. O avião presidencial, enviado ontem em caráter de urgência para retirar os brasileiros do lado palestino do conflito, já pousou em Roma, na Itália. A aeronave aguarda autorização do governo do Egito para se deslocar até o país. A questão da Palestina, nós, como nós estamos longe, estamos fora do nosso entorno estratégico, nós precisamos colocar os nossos aviões lá em Roma, o VC-2, que é o avião que atende a presidência, foi uma sessão feita pelo presidente para que o avião estivesse disponível, e colocamos um outro avião como esse, o KC Fesor Verde, de reserva. Então, estamos dois aviões em Roma. Quando dá a possibilidade da abertura dessa janela dentro daquele corredor humanitário, nós estaremos prontos para fazer a missão. Segundo o Escritório de Representação do Brasil, na Cisjordânia, a comunidade brasileira em Gaza é de cerca de 40 pessoas e 20 se inscreveram para deixar o país. Oito mulheres e 12 crianças. Mas o número pode aumentar após o ultimato de retirada da população civil feita por Israel. E chegou hoje em São Paulo o terceiro avião da FAB, trazendo 69 brasileiros repatriados do conflito entre Israel e Hamas. O avião KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira pousou na pista do aeroporto internacional de Guarulhos, às 11h30 da manhã. A missão faz parte da operação Voltando em Paz, do governo federal, que atua na retirada de brasileiros da área de conflito em Israel. Essas duas irmãs estavam com um coração apertado, pelos outros irmãos que foram obrigados a voltar de lá. Nossa, é um alívio deles estarem aqui seguros, mas a gente tem muitos amigos lá ainda, mas graças a Deus está todo mundo bem, mas é muito difícil, assim, eu não tinha o que fazer, não tinha como ajudar, tipo, não podia fazer nada, entendeu? Ver a situação do meu país, dos meus amigos em guerra, tipo, é muito, muito, muito difícil. O avião decolou de Tel Aviv às 5h55 da tarde de ontem e fez duas paradas técnicas, uma em Lisboa e outra em Cabo Verde. Depois, seguiu para o Recife, onde desceram cinco passageiros. Só depois é que a aeronave pousou aqui em Guarulhos, onde desembarcaram os outros 64, de um total de 69 repatriados. A chegada foi cheia de alívio para todos. Evelyn tinha acabado de viajar para visitar a filha, que está morando em Israel há três meses, mas teve que voltar. A filha ficou em Tel Aviv, em meio ao caos. Eu precisei em muitos momentos tensos, tensos, né? Eu estava um dia no parque com a minha neta e com o meu neto, um de 5h e um de 8h. A gente estava brincando e, de repente, estourou a sirene, sai correndo e minha neta chorando, pega no colo, abraça e vai para um bunker, fica 10 minutos, esse é o protocolo. Outra que teve os planos interrompidos foi a Camila. Atleta de vôlei, tinha acabado de ser contratada por uma equipe israelense, mas retornou sem sequer ter estreado pelo time. Minha vida vale qualquer preço. Nunca passei por isso, nunca imaginei estar no meio de uma guerra. Não tenho o que explicar, não tenho o que falar, sabe? É muito desesperador mesmo. Esta foi a terceira aeronave que retira brasileiros das zonas de guerra desde que os bombardeios começaram. Hoje, um quarto voo saiu de Tel Aviv ao meio-dia e 45 pelo horário de Brasília com mais 207 brasileiros, quatro pets, dois cães e dois gatos e deve chegar ao Rio no início da madrugada. Com essa nova viagem, o governo federal já trouxe 701 brasileiros da área de conflito. Outros aviões da FAB devem trazer mais compatriotas até domingo. Mais de 2.700 pessoas manifestaram o interesse de retornar ao país. O Luciano chegou cedo a Guarulhos. Ele aguardava pelo filho Rafael, que estava a turismo na região. E por uma feliz coincidência, não foi a rave onde 260 pessoas morreram. Ele não conseguiu ir nessa rave porque ele teve que ficar trabalhando no sábado. Graças a Deus, ficou trabalhando no sábado. No meio da entrevista, o pai avistou o filho e foi correndo ao reencontro dele. Emoção em família que todos queriam registrar. Eu estou aqui com meus pais. Eu vou... com certeza eu pretendo voltar para lá. Depois que tudo estiver certo. E vamos fazer a nossa parte aqui no Brasil e no mundo todo para conseguir parar de espalhar desinformação e conseguir passar a verdade. O que você mais quer agora? Ficar com a minha família. E o Itamaraty confirmou hoje a terceira morte de brasileiros em ataques do Hamas a Israel. A carioca Carla Stelzer Mendes estava desaparecida desde sábado. Carla Stelzer tinha 42 anos e estava na festa rave Universo Paralelo quando terroristas do Hamas atacaram. Ela morava com um marido que também morreu. O filho dela, de 19 anos, é integrante do exército israelense. As últimas mensagens de Carla foram enviadas para a família na manhã de sábado, no começo do ataque. Ela era a única brasileira identificada como desaparecida na região. Na quarta-feira, a chancelaria de Israel chegou a dar informações contraditórias. O governo local disse que poderia haver brasileiros reféns do Hamas na faixa de Gaza. Porém, o Itamaraty não confirmou essa informação. Além de Carla, os brasileiros que morreram foram o gaúcho Hanani Gleiser, que tinha 23 anos. Ele morava há sete anos no país e tinha cidadania israelense. E a outra morte foi da carioca Bruna Valiano, que tinha 24 anos e vivia em Israel há oito. A jovem estudava comunicação e marketing. O governo brasileiro lamentou as mortes. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O ultimato de Israel para que a população civil abandone o norte da faixa de Gaza expõe um paradoxo. Por um lado, sinaliza que é irreversível a decisão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de impor a supremacia militar israelense sobre o Hamas. Por outro, lança-luz sobre o calcanhar de vidro da estratégia. Um massacre de civis em Gaza tornaria ilegítima a resposta de um Estado democrático à carnificina promovida pelos terroristas do Hamas no território de Israel no dia 7 de outubro. Dito de outro modo, a força de Israel converte-se na sua principal fragilidade. Até aqui, confiando na hipotética eficiência dos seus serviços de inteligência e na suposta eficácia dos escudos tecnológicos de proteção que imaginava ter construído, Israel limitava-se a aparar as ramagens mais salientes do Hamas. Diante das falhas que permitiram aos terroristas executar a mais letal invasão da história ao seu território, com o assassinato de mais de mil pessoas e a captura de algo como 150 reféns, Israel se autoimpôs à missão de arrancar o mal pela raiz, eliminando o Hamas do mapa. O cerco de Israel a Gaza e os bombardeios à distância revelam-se insuficientes. Tornou-se incontornável uma invasão por terra de um dos pedaços urbanos mais populosos do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes espremidos num território de escassos 363 quilômetros quadrados. O inevitável extermínio de civis inocentes não passará como mero efeito colateral de uma guerra inevitável. O que vinha sendo tratado como legítimo direito de reação de Israel contra a incursão terrorista do Hamas está na bica de se converter num crime de guerra contra palestinos e estrangeiros que a comunidade internacional terá dificuldades para ignorar ou justificar. Nesse novo contexto, o esforço do Conselho de Segurança da ONU, momentaneamente presidido pelo Brasil, para abrir corredores humanitários na faixa de Gaza, é um asterisco que escancara a desfuncionalidade de um organismo internacional incapaz de se impor contra violações aos mais rudimentares direitos humanos. Antes mesmo de ser construída, a saída esboçada pela ONU revelou-se uma iniciativa natimorta, pois a abertura de corredores de fuga dependeria de um cessar-fogo que Israel não parece disposto a conceder, de uma boa vontade do Hamas, que governa Gaza com mão de ferro, e da irrestrita boa vontade do Egito, que hesita em abrir as suas fronteiras para um êxodo palestino. Em pronunciamento feito nesta sombria sexta-feira 13, Benjamin Netanyahu disse que o ataque à Gaza é apenas o início de uma campanha muito maior na qual Israel destruirá o Hamas. Vamos vencer, disse ele. Faltou definir vitória. Boa noite. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para condenar mais oito réus pelos atos do 8 de janeiro. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão, mais multa. A previsão é que o julgamento no plenário virtual termine no dia 23. Até agora, o Supremo já condenou seis pessoas pela participação nos atos antidemocráticos. E no mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com alta de 0,78%, cotado a R$ 5,08 na venda. Já o Ibovespa da Bolsa de Valores B3 acompanhou a piora do ambiente externo e encerrou esta sexta-feira com em queda de 1,11% aos 115.754 pontos. Na agenda cultural, a celebração de cantoras icônicas da música popular brasileira no teatro e no cinema. Quem conta tudo é o Felipe Vidal. Elis, a musical. Dez anos depois da estreia, a oportunidade de celebrar mais uma vez a voz, carreira e presença inconfundível de Elis Regina. Para interpretá-la, a premiada atriz Laila Garram volta à cena. Na voz da artista, mais de 50 músicas, sucessos da trajetória de Elis, que conduzem a narrativa. Dos testes na rádio ao estrelato. Um caminho de revoluções artísticas, afirmação de identidade e de tantas relações dentro e fora do palco. Uma delas, o cantor Jair Rodrigues, papel do ator Fernando Rubro. Entre as cenas dos dois, o programa é de sucesso na televisão, o fino da bosta. Conquistas e desafios. Conflitos, mas também paixões. Quem assina o texto é Nelson Mota, que além de parceiro, foi produtor musical de Elis. Com novos cenários e figurinos, a peça está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. De quinta a domingo, até cinco de novembro. Os ingressos variam de 50 a 250 reais. Pode deixar a Gal Costa assim. Ainda no ilustre hall da música brasileira, também tem homenagem na sétima arte. De nome a gente bem conhece. Gal Costa, uma das maiores cantoras desse país. Mas antes, Maria da Graça teve que se descobrir essa artista. E é desse ponto de vista que chega agora o filme biográfico nos cinemas de todo o Brasil. O meu negócio é uma música. A nossa felicidade do filme é proporcional à dedicação de cada uma das pessoas envolvidas no projeto. E a reverência, ela se consolida por esse respeito. Com o protagonista, a atriz Sophie Charlotte. Escolha aprovada por Gal. Ela me permitiu, ela sabia o que eu ia fazer, ela incentivou isso. As músicas me revelam e me iluminam em cada momento da minha vida. Porque ela transitou por muitos gêneros, muitos estilos. Foi lindo, foi um processo lindo. E ter ela na minha vida, para sempre, é uma honra. Gal era de Salvador. A chegada da cantora no Rio de Janeiro, pontapé da carreira, teve recepção de um grupo que fervilhava a arte. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e o produtor musical Guilherme Araújo. Foi o primeiro empresário da Gal. Ele rebatiza a Gal, porque ela se chamava Maria da Graça. E ele enxergava nela um potencial internacional. Então, ele cria esse nome, que é um nome que pode ser falado em muitas línguas. Tira um pouco esse estigma do empresário vilão, né? Ele é um empresário tropicalista, que torce muito, que eleva a autoestima dessa cantora. Um coletivo que se potencializou. Em cada troca, uma nova possibilidade. O inimigo a essa trajetória? A ditadura militar. Os militares vieram mesmo. Acho que só vamos esperar todo mundo sair. Ninguém vai sair. E nunca acabou. É preciso estar atento e sempre forte, assim como o Gal. Quando eu penso em Gal, a palavra que me vem é coragem. Para a gente não desistir dos sonhos. Porque Gal sempre soube que seria cantora. Ela sempre teve essa intuição. E ela, mesmo com todas as dificuldades, ela batalhou por isso. E tanto que ela chegou aonde chegou. Então, acho que é uma coisa que fica. É isso. Não sonhe e não desista dos seus sonhos. Brasil Brasil brasileiro E veja a seguir, França em estado de alerta para terrorismo. E a previsão do tempo para São Paulo e o restante do país. A gente volta já. Para começar a semana com o pé direito, é sempre bom ter aquela ajudinha dos astros, né? Confira as previsões do horóscopo nessa segunda aqui no Mulheres. Tem também dicas de artesanato com o Marcelo Dargan. Nós vamos aprender a fazer pintura em pano. Perfeito para ganhar aquela graninha extra. E a nossa cozinha vai ficar cheirosa com as culinárias. Tem receita de pão de cebola recheado com bacon e queijo. E para adoçar, tem pavê de chocolate com pão de forma. O Mulheres é nessa segunda, às duas e meia da tarde. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver. Estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação, que não para de evoluir. Conheça na Casper as tendências mais avançadas do mercado de trabalho e usufrua de uma infraestrutura de ponta, pensada para aliar teoria e prática. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse e ir além em sua carreira profissional. Vem ser Casper. Inscrições abertas. Emerson, como vender mais? Gente, eu recebo muito essa pergunta. E não tem segredo. Para vender mais, tem que anunciar. Agora é preciso saber onde e como. Quem anuncia na Gazeta tem toda a estrutura de um emissor de TV multiplataforma à disposição do seu negócio. Seja pela TV digital ou a cabo, pelo aplicativo ou pelo site, seu anúncio chega na casa de mais de 100 milhões de clientes potenciais. Fale comigo por telefone, WhatsApp ou e-mail. E anota aí, nós temos condições especiais para clientes novos. Anunciar na TV Gazeta é assim. A projeção que o seu negócio merece no preço que cabe no seu bolso. Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. Gazetaesportiva.com Os principais campeonatos. Reportagens especiais. Placar ao vivo. Enquetes. Conteúdos exclusivos. Entrevistas. Exéries. Bastidores. Notícias. Minuto a menos. Vídeos. E muito mais. Gazetaesportiva.com Muito além dos 90 minutos. O Solidariedade São Paulo acredita na força das pessoas. Somos o partido que chega junto com você. Trabalhamos para um futuro melhor. Defendemos a democracia, a dignidade e a geração de emprego e renda. Vamos juntos. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz-se ao Solidariedade. Vem aí. A grande premiação dos melhores do futebol brasileiro. E o vencedor é... 20º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento... Mega chute. Ganhar até 10 mil reais pode ser mais fácil do que pênalti sem goleiro. Voltamos com a previsão do tempo. Fernanda? É isso. Vamos lá, Lu. Que chuvarada ontem, né? Pelas medições da Prefeitura de São Paulo, já ultrapassamos em 63%, o que era esperado para o mês de outubro inteiro. E hoje o dia aqui em São Paulo foi de garoa e chuviscos e deve permanecer assim agora à noite. Mas, por causa do temporal de ontem, o festival Tomorrowland, que acontece em Itu, no interior de São Paulo, cancelou os shows de hoje. Segundo a organização, os alagamentos danificaram a área de estacionamento e as vias de acesso. Nas redes sociais, frequentadores descreveram um cenário de caos. O festival deve ser retomado amanhã. A organização também disse que está trabalhando fortemente para colocar tudo em ordem por lá. Em Itu, pelo menos amanhã, não tem mais previsão de chuva. Clima ameno, com máxima de 24 graus. Campinas também vai ter bastante sol, com uma chuvinha à noite, máxima de 25 graus. Mas, em Santos, olha só, sábado será ainda bem chuvoso, com 25 milímetros de acumulado, máxima de 22 graus. Vamos dar uma olhadinha no mapa do estado de São Paulo? Esse é o panorama de sábado. Então, toda a faixa litorânea ainda recebe muita umidade, mesmo com o avanço da frente fria para os estados mais ao norte. Parte centro-sul, aqui em laranja, tem sol, clima seco. E do centro para o norte, as pancadas serão mais isoladas. Vamos ver como será o fim de semana aqui na capital, então? Tempo abre, o sol retorna entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas. Sábado ainda será mais fresquinho, faz entre 13 e 20 graus com garoa. No domingo, máxima já pula para 27 graus. E na segunda, vem o calorão, máxima de 30 graus, mas aí voltam as pancadas de chuva à tarde. Amanhã tem boa notícia para quem mora no sul do país. As chuvas vão diminuir bastante. As últimas semanas não foram fáceis para a população. Ontem, em Porto Amazonas, no Paraná, 70 casas ficaram submersas. A cidade entrou em emergência. A vazão das cataratas do Rio Iguaçu está 10 vezes acima do normal. É um espetáculo para os turistas, mas por segurança, a passarela mais próxima da queda das águas foi fechada hoje. Já em Santa Catarina, agora são 113 cidades em emergência. Hoje, o ex-presidente Bolsonaro sobrevoou áreas afetadas junto com o governador do estado, Jorginho Melo, do PL. Em Blumenau, apesar das enchentes, a Oktoberfest foi retomada hoje. Mas algumas cidades ainda enfrentam muitos transtornos. Em Tayhó, no Vale do Itajaí, 70% das casas foram atingidas pelas chuvas. Destaque do fim de semana. No sul, chove pouco, então, mas esfria bastante. No sudeste, vai chover bastante no Espírito Santo agora e faz calor no domingo. Centro-oeste terá calor com sol forte na maioria das regiões. No nordeste, atenção para chuva aqui na área litorânea, faixa leste. No norte, previsão para pouca chuva e a situação da seca e das queimadas segue grave. Hoje, o governo federal anunciou o envio de 149 brigadistas para o combate a incêndios florestais no Amazonas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a situação no estado é de extrema gravidade. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse já é o pior outubro dos últimos 25 anos com relação a queimadas na região. São mais de 2.700 focos de calor ativos detectados pelo INPE. Há três dias, uma nuvem de fumaça cobre Manaus e as cidades vizinhas. A qualidade do ar é considerada uma das piores do mundo, dez vezes acima do que preconiza a Organização Mundial de Saúde como ideal. O envio dos 149 brigadistas do Ibama e do ICMBio foi anunciado hoje em uma coletiva de imprensa, onde estavam presentes a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Com o reforço, serão 289 profissionais na operação. A ação dos brigadistas, o corpo de bombeiro e todo o efetivo precisará muito fortemente de uma ação da população para que se pare de atear fogo, porque o que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa. Nós temos uma estiagem prolongada e nós temos muita matéria orgânica acumulada, completamente ressecada. Essa semana, o Ministério da Justiça autorizou o uso de agentes da Força Nacional de Segurança em municípios do sul do Amazonas para combater as queimadas ilegais. Segundo o Ibama, a aplicação de multa já chega perto de R$ 3 bilhões por infrações contra a floresta. O Amazonas vive uma seca histórica. Além das queimadas, os rios da região estão muito baixos. O problema deixou comunidades isoladas e 400 mil pessoas foram afetadas. Dos 62 municípios do estado, 48 estão em emergência e 12 em alerta. O El Ninho agravou a intensidade do chamado verão amazônico, momento em que as chuvas naturalmente são mais escassas. A previsão é de que o fenômeno permaneça ativo nos próximos meses. A maioria dos estados, não é apenas o estado do Amazonas, não se prepararam ao longo desses 30 anos para o enfrentamento da crise climática nos patamares em que ela está posta. Mas o governo federal quer trabalhar em parceria. Até porque nós precisamos que o sistema seja fortalecido e internalizado na cultura dos estados e dos municípios. Na França, um ataque à faca dentro de uma escola matou uma pessoa e deixou feridos. Segundo o presidente Emmanuel Macron, trata-se de um ataque terrorista islâmico. O caso aconteceu na cidade de Arras, próxima à fronteira com a Bélgica. Um homem de origem chechena teria invadido várias salas de aula. Ele teria gritado, Alá é grande! E desferiu golpes de faca sobre alunos e professores. Um docente morreu e outro ficou ferido e está internado. Ainda não há informações sobre os alunos. O presidente Emmanuel Macron cancelou a agenda e voou até a cidade. Ele confirmou que o caso é investigado como um ataque terrorista islâmico. O governo francês afirmou que conseguiu interceptar e impedir outra tentativa de atentado no país, mas não deu detalhes. Até agora, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria. E no final da tarde, o governo francês decretou o alerta nacional de emergência após o ataque terrorista. É o nível mais alto de segurança que pode ser alcançado. O Ministério do Interior da França disse não ter dúvidas de que o ataque à faca tem relação com a situação no Oriente Médio. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Eduardo Ibrahim, autor do livro Economia Exponencial, especialista em inteligência artificial. Em pauta, o uso da tecnologia no avanço profissional das empresas e das economias. A gente volta já. Mesa Redonda, neste domingo, nove da noite. A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. Se você quer ser doador, declare sua vontade para sua família. Quanto conhecimento cabe em apenas um toque? Infinito. A Gazeta agora traz para você um novo jeito de informar. Podcasts e videocasts com discussões e análises da nossa equipe de jornalismo ao alcance das mãos. De pauta e prosa, você faz um mergulho profundo nos fatos que são destaque no Brasil e no mundo com análises políticas ou filosóficas. Que tal desvendar os mistérios da mente humana? O Dialogamente é um espaço para debater saúde mental e neurociência. A hora de falar do meio ambiente é agora. O que nos resta traz reflexões urgentes para um futuro sustentável. Sobretudo é a sua dose de cultura, comportamento e variedades. Assuntos diversos para pessoas diversas que amam saber de tudo. Você pode assistir ou ouvir todos estes conteúdos gratuitamente pelo aplicativo da TV Gazeta, em plataformas digitais ou no seu tocador de áudio favorito. Gazeta. Informação a um toque de distância. Com o PT, o Brasil voltou a ter uma política nacional para as mulheres. E a lei que garante igualdade salarial já está em vigor. Agora é a hora de São Paulo avançar junto com o Brasil. Somos muitas e com você podemos conquistar muito mais. Lutamos por saúde integral, políticas de autonomia financeira, inclusão e pelo fim da violência de gênero. Com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT. Defende o Brasil. Defende São Paulo. Defende as mulheres. Defende você. A saúde dos ossos é essencial para o funcionamento do corpo. Mas se por algum motivo eles ficam fracos, é necessário procurar ajuda. Nesta segunda vamos conversar sobre os tipos de osteoporose, seus sintomas e possíveis tratamentos. Tem ainda um treino especial para fortalecer o músculo da barriga e perder aquela gordurinha localizada. E na culinária, para começar a semana cheia de saúde e sabor, a receita do dia é peixe ao molho de agrião. O Você Bonita é nesta segunda, uma da tarde. E voltamos a falar da reunião do Conselho de Segurança da ONU. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, que comandou a sessão, fez um pronunciamento agora há pouco. Mauro Vieira disse que o Brasil vai continuar promovendo diálogo com os membros do Conselho e buscando possibilidades de negociação. Ele acrescentou que é preciso uma força-tarefa mundial para salvar israelenses e palestinos. Ele também afirmou que todos os reféns devem ser libertados, que é preciso prevenir o derramamento de sangue. E apelou pela abertura de corredores humanitários. Ele terminou dizendo que o Brasil vai continuar com as incursões para trazer o maior número de brasileiros de volta ao país. E é hora da previsão, aliás, é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora do uso da tecnologia no avanço profissional, das empresas, da economia. Eu converso com o Eduardo Ibrahim, que é autor do livro Economia Exponencial, especialista em inteligência artificial. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer em falar com você aqui hoje. Bom, nós temos falado muito de inteligência artificial e eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Mas antes vamos lembrar que nós temos muitas tecnologias que podem modificar o nosso dia a dia, toda a experiência profissional, o desenvolvimento das empresas e a própria economia. O Brasil tem um atraso tecnológico muito grande em vários aspectos. Então eu queria saber de uma forma mais ampla, como é que você vê especificamente a importância de você estar sempre atualizado em termos tecnológicos, de você aproveitar todas essas oportunidades? Hoje em dia a gente sabe que as profissões estão se tornando profissões de base tecnológica. E como a tecnologia muda muito rápido, as profissões também têm que acompanhar essas mudanças. Então hoje quando a gente fala de profissões como medicina, engenharia, direito, todas essas profissões utilizam de uma forma ou de outra tecnologia, e principalmente agora a tecnologia de inteligência artificial que faz com que esses profissionais consigam executar suas tarefas de maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. Então se atualizar constantemente e aprender a usar essas tecnologias é mais do que necessário hoje em dia. E aí que nós entraríamos na economia exponencial? Sim, a economia exponencial, que é o tema do meu livro, fala de uma economia que começa a rodar nessa base tecnológica. E a gente está acostumado a ver a economia evoluir numa base industrial, e agora com a tecnologia ela muda muito mais rápido, mudando os modelos de países, os modelos de empresas e consequentemente distribuição de renda e modelos de trabalho. Então essa economia exponencial, essa economia que ela é digitalizada e aí ganha esse poder de crescer exponencialmente, é uma economia que funciona como uma plataforma social de tudo que a gente faz no mundo, e com certeza as profissões e as empresas têm que se adaptar a esse momento para conseguir crescer de maneira também exponencial, junto com os outros países como China, Estados Unidos, que continuam acumulando riqueza ano a ano de maneira muito mais rápida, e a gente aqui no Brasil precisa se atualizar para conseguir acompanhar essa velocidade também. Agora você acha que o Brasil tem condições de um prazo relativamente curto, conseguir inclusive pular etapas para reverter esse atraso que tem em relação a grandes economias, e aproveitar todas as oportunidades que eu colocava de início? Então a vantagem desse mundo exponencial que a gente está vivendo é justamente essa, se a gente conseguir mudar rápido, se atualizar rápido, a gente consegue também diminuir as assimetrias de renda, as assimetrias de informação que existem no mundo, e capacitar mais rápido os nossos profissionais, a nossa população, para conseguir também chegar mais próximo desses países de maneira muito mais rápida do que era possível no passado. Agora, da mesma forma que é mais rápido a gente poder chegar, se a gente não se mexer, também é mais rápido essa distância aumentar. No livro eu trago uma comparação dos PIBs mundiais em relação aos últimos 60 anos, e fica claro que depois do surgimento da internet, os países que lutam pela hegemonia tecnológica no mundo, que é as Chinas e os Estados Unidos, eles se descolam em termos de criação de riqueza, em relação aos países como o BRICS, onde o Brasil está inserido, que têm oportunidade de acompanhar e crescerem novamente mais rápido, mas ao mesmo tempo, se não fizer isso logo, a distância também pode aumentar. Agora, a inteligência artificial deve acelerar muito esse processo de incorporação de novas tecnologias, e de mudança de métodos mesmo em relação às empresas, em relação à gestão dos vários ramos de atividade. Agora, há muita preocupação também com o uso da inteligência artificial, que pode ter uso, inclusive, criminoso. Você acha que há necessidade de uma regulamentação, de uma legislação mais urgente para estabelecer parâmetros? Como é que se pode definir limites para o uso da inteligência artificial? Já que não há limites para a inteligência artificial, não é? É, tem muita gente que acredita que a inteligência artificial é a nossa última grande tecnologia da humanidade, né? Depois da energia vapor, energia elétrica, a internet e agora a inteligência artificial, como uma tecnologia que transforma todas as outras, na verdade. Então, é um poder gigante, e quando a gente fala em tecnologia, a gente sabe que ela sempre pode ser usada de forma indevida, pode se tornar armas nas mãos erradas, e a inteligência artificial não é diferente. Como essa tecnologia que tem um poder de transformar tudo o que a gente tem em sociedade hoje, ela também precisa de um acompanhamento próximo da sociedade para que ela seja usada da maneira devida, com todo o seu potencial de criar impacto positivo no mundo. E como fica o reposicionamento profissional diante da inteligência artificial, que em alguns casos pode acabar substituindo, até mesmo algumas funções, a mão de obra? Sempre houve essa preocupação com relação à incorporação de tecnologia, mas talvez a inteligência artificial dê passos mais largos, né? Tem dúvida. A velocidade e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é algo sem precedentes na história. A gente vê que as profissões hoje, que a gente estava acostumado a utilizar para distribuir renda no mundo, e seguir esse modelo econômico, como eu falei no início, um modelo onde a gente determina como os países estão organizados, como as empresas estão organizadas, como os empregos serão criados para que a renda chegue na mão da população, essas profissões estão mudando completamente agora, a ponto de você ter setores que vão ter efeitos de autoprodução, que a gente chama na economia, usando essas tecnologias exponenciais, criam esses efeitos de autoprodução, onde você não tem necessidade nem de aumentar o investimento e nem de incluir novos trabalhadores para que aquela produção continue. Então, isso é um efeito sem precedentes na história, e acho que nós, como sociedade, temos que discutir isso, porque isso cria uma série de mudanças que a gente está acostumado a ver na economia, a gente estuda bastante esses fenômenos, a gente chama esses momentos de mudança de estrutura de emprego, de desemprego estrutural, quando a estrutura dos empregos atuais muda, e os trabalhadores não estão preparados ainda para os empregos da estrutura nova, então existe esse gap de desemprego estrutural, e isso é uma realidade que, com inteligência artificial e a convergência da inteligência artificial com diversas outras tecnologias, tende a ficar cada vez mais evidente no mundo, cada vez mais evidente na economia. Então, nós, como sociedade, temos que trazer isso para a mesa, discutir isso e reavaliar nossos modelos de trabalho e distribuição de renda, sem dúvida. Inclusive, se fala que as grandes oportunidades de trabalho estariam ligadas exatamente à inteligência artificial e a outras tecnologias, exigindo uma atualização permanente dos profissionais, não é? Exatamente, quando a gente fala das profissões que eu mencionei no início, por exemplo, o médico, o engenheiro, eles são muito, você pega a formação dessas profissões, ou mesmo o economista, que eu falo muito no meu livro, Economia Exponencial, São formações que exigem um conhecimento técnico muito grande do profissional. E esse conhecimento técnico hoje, ele é replicado por modelos de inteligência artificial. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você libera o profissional para ele fazer tarefas que são genuinamente humanas. Pega o caso do médico. O médico, ele fica muito preocupado, às vezes, em ter uma capacidade técnica muito grande de analisar um exame, uma radiografia, por exemplo, e hoje a inteligência artificial faz isso muito melhor que ele. E, ao mesmo tempo, como ele tem essa preocupação, ele não consegue, às vezes, tratar o paciente, ter tempo para tratar o paciente de uma maneira bem humana, bem próxima desse paciente. E, agora, a inteligência artificial libera ele para isso. E a parte ruim é que o profissional que não tiver adaptado a isso, que não souber utilizar a inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, se adaptar para essas novas habilidades que são genuinamente humanas, esse profissional vai ter mais dificuldade de se adaptar a esse novo mercado de trabalho. É, e não é só a questão dos profissionais. Nós temos as empresas, muitas vezes, com resistência a incorporar no trabalho, no dia a dia, as novas tecnologias, a inteligência artificial. Vem um preconceito, muitas vezes, da área de gerenciamento mesmo, de postura empresarial. E isso leva a um atraso, perda de possibilidade de ampliar a competitividade, produtividade, até reduzir custos, né? Excelente observação, Denise. Eu trato bastante dessas questões, dessas resistências ao crescimento exponencial no livro, que elas estão muito ligadas ao nosso pensamento econômico, que é de base industrial, e não é preparado para esse pensamento econômico de base tecnológica, que cresce de maneira exponencial e gera cada vez mais abundância de recursos nas cadeias produtivas. Então, a gente cria, muitas vezes, escassez artificial de recurso para manter o nosso modelo de monetização industrial, quando, na verdade, a gente deveria estar produzindo mais na economia, fazendo com que a economia fosse cada vez mais abundante de recursos e que a gente conseguisse distribuir esses recursos de maneira mais ampla em toda a sociedade, né? E diminuindo aí pobreza, acesso à educação, cultura, entretenimento, mercado financeiro, tudo isso que a gente vê, uma série de empresas hoje buscando democratizar esses tipos de acesso, isso tudo a tecnologia pode proporcionar. Agora, a gente tem que estar bem consciente dentro das empresas como fazer isso para, de fato, conseguir democratizar os recursos sem criar as resistências por modelos econômicos que já estão montados aí há mais de 50, 100 anos e agora estão sendo quebrados por causa da tecnologia. É isso, eu agradeço muito a participação do Eduardo Ibrahim, que é autor do livro Economia Exponencial, ele que é especialista em inteligência artificial. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado você, Denise, o prazer foi meu. E para quem quiser me encontrar, só procurar Edu Ibrahim, Eduardo Ibrahim nas redes sociais. Muito obrigado, boa noite para você. Obrigada. E segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, os brasileiros que estão sitiados na faixa de Gaza podem deixar a região amanhã pelo Egito. De acordo com a jornalista, faltaria apenas que o governo de Israel permitisse a passagem em áreas que controla perto da fronteira com o país árabe e que se comprometesse a não bombardear os brasileiros. E lembrando que a entrevista que você viu da Denise, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, como os videocasts Pauta e Prosa, o que nos resta por dentro da estação, sobretudo e dialogamente, também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. E claro, para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br Jornal da Gazeta. Nós voltaremos segunda-feira às 19h. Um bom final de semana para você e até lá. Boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira. E garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio, secretaria de educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br.mec Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Por mais mulheres na política, o solidariedade chega junto. Somos metade da população, então por que ocupamos apenas 12% das vagas de vereadores? Das 645 cidades do estado, menos de 10% são governadas por mulheres. A mudança começa por nós. Mulher apoiando mulher. Chegou a hora de liderar mais e fazer a diferença. O Solidariedade investe e trabalha sério por mais igualdade e respeito. Felice ao Solidariedade. Nossa próxima atração tem classificação livre. O Solidariedade. 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 Obrigado.